O Bolsonaro é um cara que ele é racista, que ele é preconceituoso. Tento me jogar o tempo todo aí que eu sou isso aqui, sou racista e o cacete. Vocês sabem que entre nós nunca existiu isso, nunca. Ninguém que ficou 17 anos no exército brasileiro vai pegar essa peste de racista. Racista é o caralho, porra!